Arrojado desde o seu lançamento por ter oferecido ao consumidor brasileiro um design moderno assinado por Giorgetto Giordiaro, itens de segurança nunca antes vistos na categoria em muita tecnologia, o Fiat Punto chega a 2011 ainda mais atraente. Entre as principais novidades estão dois novos motores, uma maior gama de versões, incluindo a opção do câmbio Dual Logic e novos acabamentos. Os novos propulsores são produzidos na fábrica que produziu o motor Tritec e que foi adquirido em março de 2008 pela FPT Powertrain Technologies. Denominado e-torque, o novo motor do ponto tem 70% de novos componentes e, como o próprio nome diz, um elevado torque em baixas rotações. O novo motor e-torque 1.6 16 válvulas faz com que o ponto atinja sua força máxima logo acima da rotação da marcha lenta. Ou seja, ao sair com o carro, o motorista já tem à sua disposição todo o fôlego do motor, transmitindo um prazer ainda maior ao dirigir. Flexível se abastecido com etanol, o propulsor atinge a potência máxima de 117 cavalos e a velocidade máxima de 182 km por hora. A outra nova motorização, a 1.8 16 válvulas e-torque, também carrega as mesmas características, garantindo rápidas acelerações e ainda mais tranquilidade nas ultrapassagens. Com ótimo desempenho, o motor tem 132 cavalos de potência se abastecido com etanol e atinge a velocidade máxima de 191 km por hora. Para atingir esses números, diversas tecnologias foram empregadas e outros objetivos também foram conquistados, como o peso reduzido do motor, um melhor rendimento mecânico visando alto torque e redução do nível de ruídos e vibrações. Com isso, o motor atingiu uma redução média de 5% no consumo de combustível e índices de poluentes. Com os novos motores, a gama do ponto ficou ainda maior e agora conta com 7 versões, 4 tipos de motorização e 2 tipos de transmissão. O já conhecido câmbio Dual Logic automático, que tem como vantagem o conforto do motorista escolher a qualquer momento a troca de marchas automática ou sequencial, com os mesmos níveis de performance e consumo de uma transmissão manual. Agora equipa mais uma versão com o novo motor 1.8 e-torque. A linha do Fiat Ponto 2011 é formada pelos modelos Atrativ 1.4, Essence 1.6 16 válvulas, Essence 1.8 16 válvulas e Essence 1.8 16 válvulas Dual Logic. A versão Sporting continua disponível agora com o novo motor 1.8 16 válvulas e-torque e a opção do câmbio Dual Logic. Também continua sendo comercializada a versão esportiva T-Jet, equipada com motor Turbo 1.4. Internamente, as novas versões apresentam mudanças. O painel está com uma iluminação diferenciada e que, associado ao novo rádio integrado ao painel, deixa o visual ainda mais sofisticado. O novo equipamento de som da Fiat possui CD Player com MP3, WMA e RDS e tem como opcional o sistema Blue & Mi, com comandos do rádio no volante e conexão USB. Desde a versão de entrada, a Atractive, o compacto premium da Fiat já conta com muitos equipamentos de série, entre eles, a direção hidráulica, trio elétrico e computador de bordo com seis funções. No visual, a Atractive já traz retrovisores e para-choques na cor do veículo. Já a versão Essence 1.6 tem todos os equipamentos da Atractive e ainda tem acrescentado outros itens importantes, como o ar-condicionado e os faróis de neblina. Na Essence 1.8, o consumidor conta com ainda mais itens, como chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas e vidros. Na versão Essence 1.8 Dual Logic, além do câmbio automatizado, o veículo também está equipado com piloto automático. A versão Sporting do Punto tem essência esportiva que é ressaltada pelos seus detalhes visuais, como faróis com máscara negra, rodas de 16 polegadas, além de mini saias e spoiler. A versão Sporting ainda conta com toda a segurança do kit HSD composto de airbag duplo e ABS. Além disso, essa versão já vem equipada com o novo sistema de som da Fiat com comandos integrados ao volante de couro. As novidades associadas ao já estiloso desenho do ponto e aos equipamentos que só são disponíveis em carros do segmento superior, fazem da linha 2011 do ponto uma opção ainda mais interessante para o consumidor.